Música Estamos em Nova Granada para mais uma assinatura de contrato e hoje quem teve seu crédito aprovado foi nossos clientes Ellen e Alain. Ellen, Alain, como vocês se sentem a um passo de realizar o sonho da casa própria? Feliz por estar conquistando esse sonho tão esperado. Que bom! Vocês recomendariam a Construtora União? Sim, sem dúvida nenhuma. É isso aí pessoal, faça como eles. Entre em contato com a Construtora União que vamos ajudar a realizar o seu sonho. Construtora União, você sonha, nós realizamos.